Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A tua é a má dá pra lá neváquo. A tua é a má dá pra lá neváquo. Eu sei que o que é a má fé? A lá como é o que é a lei? A de a corí e a minha sem. A tua é a má dá pra lá neváquo. A minha se a lá, eu acho que o que é a mí? o 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